Salve o coração, salve o Brasil, em volta, salve o coração. Achei Jesus. Salve o coração, salve o Brasil, em volta, salve o Brasil. Salve o coração, salve o Brasil. Salve o coração, salve o Brasil, em volta, salve o Brasil. Salve o coração, salve o Brasil. Salve o coração, salve o Brasil. Salve o coração, salve o Brasil. Salve o coração. Salve o coração, salve o Brasil. Salve o coração, salve o Brasil. Salve o coração, salve o Brasil. Salve o Brasil.